Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eram mais de três horas da manhã, senti-me completamente atordoada, sem condições de coordenar ideias, colocando as mãos com toda a força nos meus ombros, aquele homem perguntou-me você é socialista? O meu ideal é religioso e por ele hei de trabalhar até o fim da minha vida, ninguém, ninguém poderá modificá-lo, pois minha promessa foi feita a Deus e não aos homens. Em 64, eles estavam prendendo todo mundo que fosse, não precisa ser comunista não, que fosse democrata e que assumisse essa luta pela democracia, né. Caçando vereadores, né, e também fora daqui prefeitos, todo mundo que se opunha ao golpe militar ia tudo pra cadeia. E aí Se inscreva no canal. A Madre Maurina, ela era diretora de um orfanato aqui em Ribeirão Preto, o Lar Santana. Ela veio de Araraquara para Ribeirão Preto para poder dirigir o Lar. E dentro do Lar Santana se encontravam algumas pessoas que participavam, que eram ligadas ao movimento estudantil jovem. E também um outro movimento, o movimento estudantil operário. A Madre Maurina, por ela ser diretora do Lar, ela cedia algumas dependências do Lar para se fazer reuniões. Principalmente da juventude católica que lá existia. Um dos membros dessa juventude, Mário Lorenzato, fazia parte da FAO. Então foi aí que foi feito o vínculo. Mas a participação da Madre não era consciente. Ela não sabia que se havia uma estrutura armada, vamos dizer assim, que optou por essa luta. E que o Mário, no caso, fazia parte dessa organização. Ela não tinha essa consciência. Ela participava para fazer uma mensagem, convidar para uma cerimônia da linha da igreja, tudo. Fora isso, o relacionamento meu era simplesmente ela ligada ao Lar Santana e eu ligada ao Médio. Foi a partir da Madre que o grupo, que ela cedeu as salas, que começou a atuar. Começamos a entender que a gente não ia derrubar ditaduras só com os folhetos que a gente dava. que precisava ter também armas como eles e se organizar para uma luta armada. Mas ela não sabia verdadeiramente o que eles faziam no porão da casa. Eles produziam bombas, enfim, preparavam armas e elementos técnicos para explodir determinadas propriedades, o que tentaram aqui na região. Era um grupo que optou pela luta armada. Isso não significa necessariamente que eles tinham armas. A FAUN, ela lutava pelo... ela tinha os seus militantes, né? Ela atuou em Ribeirão Preto. Teve algumas ramificações em outras cidades, mas a gente pode classificar até como uma organização municipal. Do jornal saiu que o presidente do Merge, que é o Mário Lorenzato, estava sendo procurado pela polícia. E já fazia muitas semanas que ele não aparecia mais no Lar Santana. Ela veio desconfiar da atuação política de alguns, né? Havia um grupo e alguns entraram para estabelecer uma luta política contra a ditadura, né? Aí ela disse, ela não sabia. Só veio a saber quando prenderam o Lorenzato. Aí não aparecia mais. Fui para Santos, falei, ah, pelo menos eu vou salvar alguma coisa da irmã lá, né? Foi onde o Dom Davi Picão... O Dom Davi Picão era aqui de Ribeirão mesmo. Os familiares dele eram aqui da Vila Tibéria, aqui em Ribeirão Preto. E eu falei, pedi essa gentileza por parte dele, que ele avisasse a irmã. Primeira Providência. Pegou dois empregados, mandou a pegar o que estava no porão, e examinou e viu que era o Jornal Berro e que eram publicações de, vamos dizer, de texto subversivo. Que era um jornal contestatário, que nasceu na faculdade de Direito, né? Pelo líder da FAO, que depois opta pela luta armada. Matérias criticando a ditadura. Impedindo a volta do regime democrático, a normalidade democrática. Aí chamou o jardineiro e um carpinteiro que tem lá, juntou tudo e botou fogo. Foram denunciados. A Operação Bandeirantes de São Paulo, o Exército e mais o delegado Fleury e Dudóps, vieram para Ribeirão Preto e depois de uma certa investigação, prenderam todos esses jovens. E na sequência, prenderam como incriminada, neste caso, a Madre Maurina Borges da Silveira. Segundo ela me disse, quando ela foi presa, ela estava em uma reunião junto com Dom Felício, com o Cônigo Angélico Bernadino, que hoje é bispo, e que ela disse a eles, ela se aproximou e disse, os delegados estão lá no Lar Santana para me buscar, eu vou ser presa, me ajudem. E eles ficaram lá, continuaram com a reunião. E ela foi sozinha ao encontro da Fé Aranha. Fui conduzida ao quartel militar de Ribeirão Preto, às 14 horas do dia 25 de outubro, julgando que se tratasse apenas de uma declaração. Depois de quase meia hora de espera, começaram os interrogatórios a respeito do movimento. Oito ou mais agentes da polícia paisana rodearam-me. Comecei logo a falar sobre o que eu sabia do movimento de juventude existente em minha casa, pois ignorava o tão falado terrorismo. Foi através dos elementos que me interrogavam que aprendi o que era terrorismo. No dia seguinte, dia 26 mais ou menos, eu lembro que foi o dia seguinte que ela estava lá. Ela saiu logo de manhã, foi para a carceragem, e nós pedimos para a carcereira deixar a gente conversar com ela. Olha, eu conheci a irmã Maldina aqui em Ribeirão Preto. Quando eles prenderam ela e levaram para a nossa cela, ainda me batendo para mim falar que conhecia a Fé. Quando a madre foi presa, foi só ela. Ela foi presa e vários sacerdotes foram chamados, alguns só chamados, a depor, como foi o caso, por exemplo, do Padre João Ripoli, mas outros foram efetivamente presos. Então a madre Mauriana era taxada como terrorista, acreditava-se, a polícia acreditava, a polícia política, que ela estivesse ligada a um movimento terrorista. E ela tinha uma veneração pelo meu pai, inclusive quando o meu irmão contou para ele que ela tinha sido presa. A única coisa que eu disse, depois de receber notícias, foi que Deus sabe o que faz. E aí tirou o rosário do bolso, as lágrimas caindo, e rezava. Foi a reação dele, né? Abraçava-me, tentava esfregar as suas mãos nas minhas, procurava tocar os meus joelhos. Eu sentia uma repugnância terrível e não via a hora de livrar-me daquele homem. Quando a madre Mauriana chegou lá, já chegou com um boato de que ela tinha sido estuprada. Essa suspeita surgiu aqui em Ribeirão Preto. Então várias pessoas, quando se falava em uma Mauriana, a primeira coisa que diziam é que ela teria sido estuprada aqui na cadeia, logo que foi presa. Aí nós conversamos com ela e eu perguntei, fui direto assim, madre, está correndo um boato aqui que a senhora sofreu violência sexual. Ela falou assim, isso não é verdade, isso é mentira. Eu sofri assédio moral. E ela firmou firmemente que isso não tinha acontecido, né? Como realmente não aconteceu, né? Eu acho que a partir daquele momento que ela foi ouvida pelo Fleurias, houve tentativa de assédio sexual, mas não conseguiram. Qualquer mulher poderia ter sido estuprada dentro da cadeia naquela época, não sei se até hoje, né? Mas havia condições muito propícias para isso. Inclusive, existem muitos depoimentos de mulheres que foram presas e que foram violentadas dentro da cadeia. Foi ou não foi? Isso é uma coisa que ela levou para o túmulo. Foi então que ligaram a máquina de choques e se divertiram às minhas custas. Os fios ligados nos indicadores das duas mãos, a corrente elétrica causava um estremecimento de todo o corpo. Ligavam e desligavam por alguns instantes. Homens nus diante dela tinham rasgado a brusa, dado choque no seio. Passava a mão, sim, era malandro, sem vergonha, tirava a roupa, joga no chão, te chuta, te dá soco no rosto, no estômago. Eles faziam com canos, né? E com uma coisa de madeira mesmo, do modo que a gente ficava pendurado pelas mãos, pelos pés, solto no ar. E aí dava um choque elétrico, espancamento, e tudo que eles podiam. Porque muitas vezes eu desmaiava, eu perdia a noção de tudo. Eles eram safados, sem vergonhas, eles aproveitavam da sua fragilidade, de você estar ali, eles te passavam a mão mesmo. Desse jeito, era isso que eles tratavam a gente, como prostituta. Bater, choque, te deixar você nu, isso aí era o prático dele. Nós vimos um companheiro morrer, fomos torturados em cima do sangue dele, literalmente, ficou o sangue dele no taco, e ele lutou com o pessoal, bateram a cabeça dele em volta, assim, todinha da sala, então era a altura dele, que tinha as manchas de sangue. Então não teve jeito, aí fomos para o paitel, foi para a tortura, dia e noite, dia e noite, e que se não tivesse ela para me acudir, eu já teria desencarnado mesmo. E o grande torturador, o Fleury, foi a Ribeirão Acavins, ou Ribeirão Preto, não sei, justamente para interrogatório dela. A primeira coisa que ele fez, diante dela, foi um pé da orelha daquela vendada, barra, freira do diabo, ou freira comunista. Então ela, ela era inteligente, ela viu que não tinha condição de diálogo nenhum, não respondia nada. até que o Fleury ficou bravo, disse, olha nos meus olhos, você não responde. Ela olhou firme, disse, disse que não tinha nada a responder, né? e, inclusive, mandou chamar, chama o teu Deus, um dos torturadores, né? Ela respondeu, aí ela respondeu, não precisa chamar, ele está aqui. Você perde tudo, viu? Você perde todas as ordens de valores, de ser humano, de... É ridículo. Outro tormento foi a falta de assistência religiosa. Por duas vezes, solicitei a presença de um sacerdote para levar-me o sacramento da Eucaristia. Não permitiram, dizendo, também isso faz parte do castigo. Agora, aconteceu que na sala onde ela estava, tinha uma ligação por uma abertura, eu acho, com as presas comuns, que podiam receber a comunhão. E, quando ela menos espera, uma mão do lado lá, numa das presas, com um guardanapo, ela falava, madre, mandaram para a senhora. Aí, quando ela abriu o guardanapo, era uma hóstia. Ela ficou muito emocionada, se assentou, e disse para as colegas dela, eu sei que você não tem fé nisso, mas eu vou comungar. Eu pedi para minha mãe mandar a Bíblia. Minha mãe falou, gente do céu, será que a comunista virou senhora? Mas era mais para a irmã. e como ela sentia falta das irmãs do colégio nas orações, eu comecei a fazer a leitura da Bíblia e a oração junto com ela. Agora, eu tenho uma coisa que eu nunca disse a ninguém. É sobre os ricos de Ribeirão Preto. Teria sido um motivo da prisão é que havia no orfanato algumas meninas de pais ricos. Crianças de casamento indesejáveis eram deixadas no orfanato, no Lar Santana. Crianças da sociedade, da alta sociedade de Ribeirão Pretana. E ela não aceitava, ela chegou uma hora que ela começou a recusar, e ela falou, não, o Lar Santana é para quem não pode pagar. Houve uma certa rixa na sociedade de Ribeirão Pretana em fazer isso com a madre. Ela foi de casa em casa, entregando, e justamente tomava posição quando era necessário. Os meninos iam sequestrar um usineiro da região e levar para o nosso assentamento na área rural. E depois exigir, né, um monte de coisa que a gente queria que não era só dinheiro. Não era dinheiro. Para esse usineiro parar o carro na estrada, tinha que ter uma coisa muito importante, gritante, que o cara ia parar, né? Eu fiz uma roupa de freira. Eu fiz mesmo um hábito de freira, tudo, para um dos meninos nosso, foi até medir nele certinho, parar o carro do usineiro como se fosse uma freira pedindo socorro. mas ele, só uma vez ele experimentou e eu falei nossa, mas que freira bonita que você deu companheiro. E pronto. E essa roupa acabou ficando comigo, então eles apreenderam na minha casa. Há uma explicação também do envolvimento da Madre Maurina por causa desse hábito também. É um elemento, um denominador que pode falar, olha, ela está envolvida com esse hábito. Então você tinha uma situação muito peculiar da própria igreja de Ribeirão Preto e o bispo se posicionou como vários outros bispos pelo Brasil. ele não podia ficar calado e ele tomou uma decisão radical que era uma decisão ao mesmo tempo sagrada, vamos falar assim, mas de mostrar o que ele enquanto religioso podia fazer naquele momento. Ele excomungou os dois delegados de Ribeirão Preto. Miguel Lamano e Renato Ribeiro Soares da Polícia Civil é o Dom Luiz da Cunha Vasconcelos se eu não me engano. Ele que excomungou esses dois delegados. e que o doutor Renato ele era cursilista ele estava na missa do domingo ele falou mas gente que sermão esquisito que é esse né e que aí ele entendeu que era alguma coisa de excomunhão e quando ele ouviu ele ouviu o nome dele e começou a passar mal no meio da missa falou meu Deus me excomungado e saiu e aí essa postura do bispo ela reflete a insatisfação da autoridade máxima da igreja diante de do que estava acontecendo em relação ao clero e aos religiosos como era o caso da própria Madre Maulina que havia sido presa essa excomunhão ela chamou atenção por esse fato de que pessoas estavam sendo torturadas né pessoas que às vezes nem tinham ligação participação política estavam sendo torturadas como foi o caso da Madre Maulina foi uma coisa louca porque quando os bispos excomungaram os dois delegados a operação Bandeirantes desapareceu na madrugada o Dópez saiu de manhã cedinho e pronto ficou na mão aqui dos dois delegados que ficaram culpados de tudo ela presa já em Tremembé no Rio do Estado de São Paulo apelando para o Ministro da Justiça dizendo que não queria ser trocada por nenhum por nenhum embaixador no caso sequestro de um cônsul japonês de São Paulo que ela queria continuar no país para responder perante a justiça brasileira e provar a sua inocência nada desse apelo resolveu em favor da Madre havia possibilidade de pelo fato de ela estar grávida em tese por favor pelo fato de que ela poderia estar grávida a igreja ter forçado a saída dela do país e foi obrigada a ir para o México e ela se negava e ela queria ficar para provar a inocência dela e ela ficou anos e anos lá e ela é pior do que exílio porque os militares baniam banimento é o que? tirar a cidadania ela que não queria ir para ficar no Brasil pelo poder dos militares era mais brasileira então eu acho que para ela talvez tenha sido uma bênção do que ficar aqui no país no contexto político que a gente vivia e ter ficado preso sei lá até quanto tempo ela seria condenada não se sabe bem e não se sabe o que? é o que? Ela volta dia 9 de março e se apresenta no DOPS, aliás o DOPS já estava no aeroporto esperando por ela. Foi na auditoria militar, eles anularam o presenso dela e aí que ela pôde viver. Ela disse que voltou por causa da doença, ela ficou doente, ela teve um tumor na hipófise e voltou para ser operada aqui no Brasil. Então ela voltou e permaneceu no Brasil. Ela voltou para São Paulo, foi operada lá em São Paulo e depois ela passou para várias outras entidades. Ela esteve em Santa Catarina, esteve em São Paulo, depois ela esteve em Catanduva e depois voltou para Laracuara. Então, eu não consegui falar com ela, mas por telefone a gente conversava assim as coisas. A coisa que a gente viveu junto e o amor que a gente tinha uma na outra. Porque nós fomos companheiras assim de coisa e coisa violenta. Olha, nós morremos, não sei porquê. Eu acho que é coisa lá da espiritualidade, protegendo nós. E depois passou, porque ela tomou o rumo da vida dela e eu tomei da minha. Com relação aos jovens que atuaram lá com ela, ela não tinha ressentimento nenhum. Aliás, com ninguém, né? Ela perdoou até os torturadores, ela falou que perdoava todo mundo, né? Eu falo assim que ela foi meu anjo da guarda, que me deixou os militares me matar, não. E quando eu fui a Laracuara para visitá-la, ela só olhou para mim e disse, Ei, Mano, aí não conversou mais nada. Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida marca Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Meu nome é Matilde Leonis, sou jornalista Escrevi um livro sobre a Mário Maulina Esse período de ditadura militar é um período que eu acho que interessa a todos nós jornalistas De buscar na história aquilo que aconteceu, na expectativa, na esperança de que não pode acontecer Meu nome é Marcelo Botosso, eu sou historiador, sou licenciado, bacharel e mestre em história e cultura política Pela Universidade Estadual Paulista e atualmente sou historiador da Estância Turística de Salto Trabalho no museu, propriamente dito, no Museu Histórico de Salto Mário Lorenzato, eu nasci em Ribeirão Preto É 11 de março de 1940 Tenho 75 anos É, sou aposentado E no momento sou, na prática, dando apoio a toda a família Meu nome é Saulo Gomes, eu nasci no Rio de Janeiro em maio de 1968 E completei 59 anos de atividade no jornalismo no mês de janeiro, próximo passado Meu nome completo é Manuel Borges da Silveira Aliás, eu estou ligado com a ordem desde 1945 Meu nome é Vanderlei Ferreira Fontelas, tenho 72 anos, aposentado Meu nome é Maria Aparecida de Santos E eu moro em Ribeirão Preto, desde 1956 Aqui eu estudei, né, aqui eu comecei minha militância política Eu chamo Nainora Maria Barbosa de Freitas, sou professora de História da Igreja no Instituto de Teologia da Arquidiocese de Ribeirão Preto E professora de História no Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto E ter um país democrático, só isso estava bom para nós Valeu a pena? Tudo 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 Se fosse Para começar de novo Ô, conta comigo Minha cabeça Minha cabeça Perder teu juízo Cale-se Quero cheirar fumaça de óleo diesel Cale-se Me embriagar até que alguém me esqueça Cale-se O que é você? ¿P小a memorialostat? Não Família Quero 터